E aí meus lindos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Todo mundo tá perguntando E aí, o que aconteceu? Cadê o Minecraft? Bom, meus queridos, aconteceu uma paradinha muito chata Eu acabei perdendo aquele mapa Perdi mesmo Estou muito triste com isso Eu ri, mas eu tô rindo de nervoso E, mano, é o seguinte Eu não sei como recuperar, mas eu perdi aquele mapa Foi deletado Excluiu, sumiu do meu PC Se alguém souber como eu posso recuperar, me fale Mas a gente vai começar um mundo novo E dessa vez eu vou mostrar tudinho Vambora mostrar tudinho Espero que vocês gostem De começo, pra apoiar, deixa seu like, tá bom? É muito importante Se inscreve no canal, a gente tá quase batendo 100 mil inscritos Então se inscreve aí pra gente alcançar essa meta Se Deus quiser, esse ano de 2021 a gente chega nela Já criei aqui o mundo, estamos entrando Esse aqui é meu novo personagem Olha aí o de boné Olha aí o sem boné Olha aí o de boné Que diferente que é Enfim, vambora lá Começar tudo do zero É triste, mas é a vida Vamos lá, temos aqui a Judite já Vamos catar um boi aqui já Pra daqui a pouco a gente não passar fome, né? Pronto, já temos o nosso cheeseburger Vamos pegar aqui madeira Nós falamos um bioma muito bonito, né, mano? Ó, bioma de carvalho escuro, meu parceiro Deixa eu já pegar aqui, ó Tamo ninja, mano Tamo ninja Vambora já Meter bronca Eu já vou atrás de pedra já Então já Ó, mano Tem peixinhos bonitinhos aqui, cara Olha lá o Nemo Mano Estou numa ilha tropical Deixa eu explorar aqui rapidinho Pra ver o que tem de bom aqui Pelas redondezas Uh Eu acho que já vi um negócio muito legal Interessante ali, hein? É o portal do NED Aqueles portais do NED É muito louco, meu parceiro Vamos lá Jubileu Jubileuzinho Uh, cara Daqui a pouco a gente vai fazer Uma fazenda muito legal Já vamos começar fazendo Coisa bonita aqui, tá ligado? Olha isso, mano Uh, já tem uns isqueiros aqui Muito loucos Botinhas Que que eu também tenho? Passos gelados Zoom Nice Nice demais Tem um portal pela metade Que depois a gente faz, mano Depois a gente pode fazer Aqui nele mesmo Um 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 portal bonitão, tá ligado? Uma área de portal Eu vi que tem um pântano É um pântano, mano Tem um pântano pra cá, velho Iradíssimo Mas enfim Vou atrás de ovelha aqui rapidão Olha só Já encontramos aqui Três vítimas Quatro, mano Quatro ovelhas aqui Já vou lançar uma camosa aqui Vai que, né? Pô, que dói pra mais carne, velho Matar logo elas aqui Não só pra pegar carne Mas pra pegar a A lâmpa Fazer uma cama Pros nossos convidados Que vai vir aí, né? Já vou dormir logo Pra não ter perrengue Tá, enfim Deixa eu dar uma cavada aqui rapidão Aqui eu já posso fazer Sei lá Um centro de mineração já Pra poder descer Posso fazer já por aqui sim, mano, hein? Vou pegar a pedra aqui já Pra conquistar Botar as carnes Já passar aqui, velho Ok, vamos cavar Eu juro Simplesmente Estou aqui Só fazendo o túnel de mineração Aqui tinha redstone Acabei de pegar redstone Lápis azul e tudo aqui E olha o que eu dei de cara já Ah, eu acho que esse mapa aqui Vai dar sorte, hein, filho Esse mapa aqui vai dar muita sorte, filho De cara com diamante? Nem ferrando, velho Olha isso, mano Deixa eu só fazer uma mini base aqui Me viu aqui lá em cima Quando eu tava descendo Eu falei, mano, já imaginou Eu dar de cara com diamante? E a gravação tava pausada Pro meu azar Enfim Vambora aqui Já tamo aqui Já descemos A gente já faz uns túneis aqui, ó Tem mais ferro aqui Enfim Deixa pra lá Deixa eu já botar aqui Mais ferro pra derreter Mano, eu tinha derretido aqui Umas pedras Pra poder fazer uma decoração Deixa eu Eu peguei carvão também Deixa eu já botar carvão aqui Aí aqui a gente já derrete Um ferrinho Que já derrete mais pedra Eu derretei mais pedra aqui Talvez eu precise mais Porque a gente vai fazer Uma casa muito louca, beleza? Então deixa eu pegar aqui Meus materiais Que eu já deixei aqui, né? Então deixa eu tirar isso aqui Guardar meu diamante Minhas coisas Então deixa eu só fazer Uma limpa nessa área aqui Que eu também limpei, né, mano? Preciso limpar isso aqui É tanta coisa pra fazer No começo, né, véi? Meus queridos Voltamos Mano, eu tô fazendo timelapse Porque é mais rápido E fácil pra mostrar pra vocês Por enquanto eu tô só repetindo Tudo que eu fiz, né? Triste Tem muita coisa pra repetir ainda Eu não vou fazer em off Eu vou gravar pra vocês Pra mostrar Nossa, tem que ir atrás de comida, mano Acabou a comida Eu fiz a armação da casa aqui já Eu fiz esses tijolos de pedra aqui Com os pedregulhos que eu assei E agora, mano Vamos levantar o barraco E depois daquele desenho Que eu mostrei pra vocês Essa aqui é a base da casa Isso aqui é carvalho É carvalho normal Aí eu descasco ele E ele fica dessa cor Fica legal Vidro que eu peguei areia aqui em volta Peguei areia daqui Botei passar E fiz esse painel E umas lula Eu peguei por aqui assim, ó Tem bastante lula por aqui Tem a cabeça de um ali, ó E é o seguinte A gente precisa fazer o telhado A gente precisa fazer Mano, eu não sei quantos andares Eu vou fazer isso aqui não, véi Talvez eu faça de dois Eu posso tentar fazer De dois andares, véi Mas com um andar em cima aberto Tá ligado? Vai ficar da hora Eu acho que vai ficar maneiro Vamos embora lá então Atrás de carvalho normal agora Porque a gente vai precisar De carvalho normal Eu preciso quebrar essas árvores menores Eu não quero deixar nada flutuando aqui Porque eu tenho toque, véi Antes já comenta Vê o que vocês estão achando do vídeo, tá? Estamos novamente do começo no Minecraft Mas dessa vez Eu vou fazer backup Pra não ter esse prejuízo de novo Beleza? Mano, tem um buraco aqui, véi Ai, sai Enfim, eu vou botar essa cama aqui dentro da casa já Que aí, mano Não corre jeito de me pegar aqui, né, véi? Já vou deixar aqui num cantinho Que aí eu fico mais safe, né? Bora lá atrás de carvalho então, mano Legal que tem bastante carvalho aqui no... No pântano, véi Esse normalzinho aqui Tem bastante aqui no pântano Então GG, moleque Ainda bem que a gente spawnou perto de um pântano Que pra achar slime aqui vai ser fácil agora Uma madeira que eu acho que seria legal Que pegaria um contraste bem bacana É aquela... Acácia Mano, eu acho que ela ia dar um contraste muito legal Num negócio lá, véi Ela aloga uns dois packs Que a gente tem que enfeitar aqui O negócio do jeito que tá ficando lá Mas na moral Tô com preguiça Peguei aqui, ó Um pack... Um pack 47 Eu acho que tá bom Vamos voltar pra lá Tô com preguiça de esperar esse machado quebrar, mano Já tô um tempão aqui, já, véi Eu só tô esse tempo todo Que eu quero ruxar, mano Quero terminar pra mim na casa Vambora lá, então Ah, a cama tá aqui dentro Vou dar uma dormida rapidão Pra não correr o risco de, né Aparecer bichos aqui Que eu não tô muito afim De ficar encarando bicho, não Será que é esse aqui? Deixa eu fazer só um aqui assim, ó Vou lhe tampar esse chão aqui Aê Boa Será que essa esquina Tudo precisa fazer isso? Acho que sim, hein Nice, fi Ah, vou fazer uma porta já, fi Que eu não sou besta, não Essa porta aqui Que ela é chique Hum Ah Digam-me, digam-me Está linda Um, 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 um para Tá dez, tá ficando dez, mano Três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vou errar o de cálculo aqui Um, dois, três, quatro Acho que eu calculei errado Vou fazer esse um, dois, três, quatro É aqui Um, dois, três, quatro Aí agora a gente quebra aqui Deixa eu ver se vai ficar legal Quebra esse aqui também É, vai ficar legal, vai ficar legal É só botar aqui, ó Aí fecha aqui Fecha, fecha Ok Hum, vai ficar interessante Vai ficar interessante A gente fecha aqui assim agora Na real Esse aqui não fecha não Deixa eu ficar aberto Vou dar uma descascada aqui rapidinho Hum, ficou errado Botam aqui, ó, certinho Pra não ficar errado E agora a gente taca vidro Cadê o vidro? Ah, tá aqui Bota a vidro aqui Aqui, 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 aqui Mais ou menos Mas tá ficando show Bora lá continuar A gente fecha isso aqui Três Deixa eu pegar mais vidro aqui Painel Tá aqui Tem mais lula aqui também Deixa eu lançar aqui uns vidrão aqui, ó Bastante já A escada a gente lança aqui Deixa eu ver Ah, ficou show Não ficou lá essas coisas Mas ficou show, mano Aí tem que lançar a escada aqui também, ó A escada aqui Que aqui eu vou lançar um Um vidro Esse vidro ficou legal que não Aqui já tem esse vidro ali, ó Eu vou quebrar A gente dá um jeito nisso aqui, mano É que não pode ficar ali por cima Mas aqui a gente lança aqui, ó Cadê? Aqui Lança essa parada aqui, ó Depois eu boto o lampião muito louco Que vai ficar show, fi Nos quatro cantos da casa, fi Eu já lanço os lampião depois Poxa Vai ficar irado, mano Agora eu vou lançar um telhadão Pra ver se eu tenho madeira suficiente Pra lançar um telhado Nossa senhora Vai dar muita coisa, enfim E, mano Seguinte Depois de algumas horas Mano Já é muito tarde, velho Vai dar meia noite Eu tô gravando já tem umas três horas Essa parada E... Tá ficando mais ou menos assim Aquilo ali é pra ser uma chaminé muito louca Mas eu vou ver como é que eu faço Essa chaminé Pra ver se sai ali pra cima Beleza? Vai ficar da hora Vai ser dois andares Tô vendo ainda como é que eu vou fazer Aqui é o andar de cima Já está dividido Mas ainda tem que pegar mais material Porque acabou as madeiras E eu vou fazer o seguinte Eu só vou dar uma explorada aqui rapidinho Pra ver se eu acho uma vila Eu não vou ficar mexendo isso aqui mais não Porque eu já tenho tempo Muito tempo aqui Eu já tô cansado de ficar fazendo isso aqui E é o seguinte Ahn... Deixa eu ver aqui Bom, tem que pegar mais madeira Aqui é só madeira, mano Pedra já foi Pedra é só pra chaminé E isso aqui vai ficar mais ou menos assim Só a parte de cima aqui Que isso aqui vai ser tipo uma varandinha, entendeu? Só a chaminé que eu não sei como eu vou fazer ainda O teto eu vou fazer com madeira bruta mesmo Talvez eu coloque algumas escadas Pra poder... Sei lá, dar uma disfarçada Tipo essa parada aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tipo essa parada aqui, ó Só pra dar uma disfarçadinha Pra ficar legal Mano, isso ali eu posso colocar com madeira descascada, velho Essa parte ali assim, ó Essa parte aqui assim Talvez fique bom Vamos dar uma andada aqui rapidinho Eu vou dar uma... Um... Pequena explorada rapidinho Deixa eu só pegar uns pão aqui Pegar uns pão pra poder... Não passar fome, né? Porque o pão já acabou Agora eu tô comendo só os bifes que me sobrou Tinha umas vacas aqui, tadinha Eu tive que, né... Fazer churrasco Enfim, essa casa aqui vai ficar legal Demorou bastante tempo nela Porque pro meu amigo Que rolê, hein Vou pegar um balde de água aqui Vou fazer mais machado Que pro meu amigo Coitado Eu tenho que fazer machado de diamante, velho Tem que pegar mais diamante Porque o diamante que eu tinha Eu fiz sapar E fiz a... A picareta Enfim, vamos dar um rolê aqui Pra ver se vai ser de boas Nossa, quanto bicho Se eu dormir, fica de dia, seus bestas Eles são burros, né, mano? Além de deixar eu dormir Se eles deixarem eu dormir Fica de dia Essa cama é pra mim, filho Não quer nem saber Já dá pra depor Nossa senhora, Berg Meu Deus Quase que eu caí, hein? Vem, Berg Vem, Berg Vem Ah, morreu já Ah, isso aqui, velho Era bom pra dar uma enfeitada Na casa lá, mano Nossa Tudo breu aqui, filho E aí, senhora, agora? Que vila doida, velho Olha as águas flutuando O que é isso aqui, mano? Argila, mano Dá pra fazer tijolo com argila? Já sei como é que eu vou fazer Minha chaminé, mano Nossa, GG, filho Vocês vão ver Vai ficar melhor aqui com pedra Deixa eu tirar aqui Tirar bastante já Foi bom eu vim dar uma explorada aqui, filho Foi muito bom Enfim, mano Eu acho que é isso Por enquanto É isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Vai ser vídeos Ahn Curtos e rápidos Sem muita coisa, velho Pelo amor de Deus Porque, mano Eu tô muito chateado Porque eu perdi aquele mapa lá, velho Porque vocês viram, né? Quem acompanhou Sabe o tanto de coisa Que eu fiz naquele mapa Deixa seu like pra compensar Aquela montanha lá Que doido, velho Parece uma árvore Se inscreve, tá bom? Se você for novo Pra não perder o próximo vídeo Que vai sair de Minecraft também Beleza? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau